Olá, criançada! Boa tarde, tudo bem com vocês? Professor Sandoval aqui. Nós estamos a fazer nossa atividade de hoje, quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021. Nós estamos no mês oito. Mês oito. E olha, a história está apontando no finalzinho de semana, que hoje é quinta-feira. Vamos trabalhar então? Pois bem, começando, nós vamos trabalhar Língua Portuguesa e Matemática hoje. Língua Portuguesa, nós vamos continuar com o nosso livro Aprendendo Mais. E olha que legal! Lembra que nós fizemos ontem a atividade de encontrar as palavras contrárias, com sentido contrário? Muito bem! Nós vamos continuar com esse primeiro exercício hoje, aqui na página 114, para nós fixarmos bastante na nossa cabecinha dessa atividade, tá bom? Página 114 e 115, Língua Portuguesa. Vamos lá então? Começando por essa página 114, está escrito assim, olha. Vamos conhecer novas palavras. Marque com um X o sentido contrário de cada palavra. E aí, nós temos assim, olha, as palavras descontadas, como que é, metângulo cinza. E aí, nós vamos encontrar o sentido contrário dessas palavras no grupinho aí, olha, de palavras que estão separadas do lado dela, tá bom? Eu vou dar um exemplo pra você. A primeira aí está escrito pequeno. Qual é o contrário de pequeno? É grande, triste ou noite? Qual é o contrário de pequeno. Qual é o contrário de pequeno? É grande. Então, você vai e marca um X lá onde está escrito grande. Combinado? Pois bem, a outra palavra. Pois bem, a outra palavra. Difícil. Contrário de difícil. Duro, fácil ou bonito? Veja aí a palavra certa e marca um X. E assim por diante nós vamos fazer aí, né? O contrário de gordo é vida ou mal. Marque com um X. O contrário de grosso, fino, muito ou fino. O contrário de alto, rápido, quente ou baixo. O contrário de tarde, dia, pouco ou sexto. Aí, eu acho que é super tranquilo, né? Vale, ela falou o que vocês conseguirem fazer aí. Muito bem. Depois, nós temos abaixo do caça-palavras. Olha que legal. Esse caça-palavras aí, você vai encontrar de mim essas palavras que são escritas aí em cima. Grosso, noite, quente, vento, vazio, mentira, claro, lindo e alegre. Está dizendo assim. Encontre no caça-palavras o contrário de... Então, o contrário de grosso, né? Fino. Você vai procurar no caça-palavras de antes. Fino. O contrário de noite. É dia. Você vai procurar, então, onde está escrito dia ou não faça-palavras. O contrário de quente. É frio. Vai procurar onde está escrito frio. O contrário de tempo. É hora. Vai procurar onde está escrito foto. E assim por diante. Então, você vai fazer assim. Cada palavra que você encontrar. Você vai pintar de uma cor diferente aí. De seus lados de cor. Tá bom? Não é para pintar com a cor. Nem com os lados de cor. Eu quero ser bem colorido para ficar bem bonito aí. O seu livro. Tá bom? Depois, na página 115. Nós temos lá uma cruzadinha. Olha só. Também essa cruzadinha. Nós vamos encontrar o sentido contrário de cada uma dessas palavras aqui. Para poder escrever aqui, né? Um exemplo. O número um aí. O número um está escrito velho. Qual é o contrário de velho? É novo. Novo. Então, no número um. Você vai olhar onde está o número um aqui. Na cruzadinha. E vai escrever novo. Entendeu? Contrário de perder. Perder. O contrário de perder é ganhar. Então, você vai escrever ganhar. Tá bom? E assim por diante. Aí, o último exercício. O piquenique. O piquenique. Nós temos um piquenique. O piquenique. A macaquinha Keila teve uma ideia. Fazer um piquenique. Então, ela perguntou aos seus amigos. Quem quer me ajudar a fazer quitutes gostosos para o piquenique? Faremos quim, doce de banana, queijo, queijadinha, paçoquinha e cachorro quente. Então, seus amigos responderam. Não queremos ajudá-la, mas sim comer. Olha que espertinhos. A macaquinha ficou furiosa e resolveu fazer tudo sozinha. Chamou seu irmãozinho, Kito, para o delicioso piquenique. Muito bem. Vocês perceberam que esse texto tem bastante palavras com que, piquenique, macaquinha, queila, que mais aí, quitutes, hip, queijo, queijadinha. Pois bem. Esse exercício de baixo aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar aqui no texto todas essas palavras que estão escrito com que, macaquinha ou que, mais. Você vai fazer um tracinho, bater essas palavras aí no texto e depois você vai copiar elas nessas duas linhas que tem ali. Olha só, você vai procurar as palavras que você tem aqui e vai escrevê-las aqui. Então, por hoje, língua portuguesa, nós vamos fazer isso. Aí, nós vamos para matemática. Em matemática, nós vamos fazer a página 53 e a página 54. Tá bom? Está dizendo assim, olha. No nosso livro, Cúbito em Ação, em matemática, página 53. Circule o maior número de cada cartela. Olha só. Então, nós temos aqui, olha. Uma, duas, três cartelas. O que você vai fazer? Vai procurar em cada uma delas qual é o maior número que tem aqui. Vai fazer um círculo e depois. Maior número que tem aqui, outro círculo. Maior número que tem aqui, outro círculo. Tá bom? Continuando. O número 2 está dizendo assim. Escreva os números que serão ditados pelo seu professor. Então, o professor já tem os números aqui. Pega o seu lápis ali na mão. O professor já vai ditar os números para você colocar ali. Vamos lá? Vamos começar. Número 36. Aí eu estou aqui. Número 36. Depois, eu tiro 49. 49. 5. 6. 8. 6. 4. 6. 6. 5. 5. 6. 7. 6. 9. quadretinho de baixo aí, tá bom? Número sessenta e um. Sessenta e um. Próximo número, noventa e dois. Número noventa e dois. Próximo número, quatorze, ou quatorze, tá bom? Coloquem aí. Próximo número, oitenta e três. Número oitenta e três. E por último, o número cinquenta e sete. Número cinquenta e sete. Muito bem. Depois desse ditado, nós vamos fazer agora a página cinquenta e quatro. Nossa última atividade de matemática de hoje. Vamos lá? Sequência nove, medindo comprimentos. Vamos lá. Tá dizendo assim, olha. Todo dia medimos coisas. você já mediu alguma coisa hoje? Pensa aí um pouquinho. Nas ilustrações abaixo, há várias situações de medida. Descubra. as ilustrações. Olha só. Olha só. Nós temos aí quatro desenhos diferentes. O primeiro, esse daqui está conferindo, está medindo o quê? o tempo. Tempo. Nós temos aí, o menininho olhando para o relógio. Medida de tempo. depois, nós temos outra aí. Nós temos a criança que está medindo o quê? O seu peso, a sua massa corporal. Então, ela está medindo o seu peso numa balança. Medida de tempo, medida de peso, massa. Aí, nós temos outra menina aí que está medindo comprimento, tamanho, com uma régua. Nós temos aqui, em cima, uma medida de tamanho, comprimento, que é uma fita métrica. Aqui uma régua e aqui uma fita métrica. Pois bem, aqui, outra medida, a quantidade. Aqui está medindo a quantidade de líquido, pode ser fruto, pode ser leite, né? Num copo, está vendo aqui? Então, medida de tempo, massa, peso, medida de tamanho, comprimento e medida de, o professor falou, vamos lá, tem esse aí, quantidade, tá bom? Aí, dizendo embaixo, faça uma lista de instrumentos que você conhece e que são usados para medir. Conversa com o papai e o meu nome, quais são as coisas que nós usamos para medir diversos materiais, diversos objetos com o nosso cliente. Conversa com o papai, anotando aí. Por hoje, nossas dicas são essas. Espero você comigo aqui na escola amanhã. Beijão, tchau, tchau.